E fala? Não vai! Voi piappolinate su conto de... Però cantigano, viviam dentro, non poteva camminare, vai, sacerete, se no che ando. Se no no... Su conto de il tempo? Da quando vieni tu, frate mio, da Isaghera, che non me ne chiede a berre. E poi vedi prima di andare, sicuramente, ogni notte c'è il mio cugino, se andiamo. Però se pensiamo, no, che manca la mano. Una notte c'è il mio cugino, e poi vedi solo, sono venta giorni, che vedi militare lui. Ha tornato, questo non ti sceglie, eh, no, 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 no. Amicano, Giannico, che c'è stato avviato. De me eite, che non siete formati, vedi che la guerra è finita, finita e senza finita. Va! E vedi che buon anno è com'è risposta, ma neanche vedi. La salute è finita ogni notte. Ha tornato, tanto che, e questo è proprio bella, che l'ha tornato, che non gli ha detto di fumare, questo è proprio bella. Una notte c'è verità, dice, tutto io sopra le mani, che c'è coglione in continente, e una notte c'è sicurezza andata, io ce lo prego. E ci rimanano per benzenda, due, a pe, ha tornato, e ci sono i miei figli, e ci sono i miei figli, che pensano che ci hanno già. Non c'è che fare, no. Prima di dormire, ho tornato, che tutti i miei di stanotte, che il marito dove, finendo in questa regione, è passato in concorso, a cosa di tutti. No, ci sono sicuro, che nel di stanotte, aveva tornato i droni, di nuovo, compito, e che gli ha tornato, ma se manco, che non sono i miei figli. No. Da canto, a Pincisi, all'ultimo mannato, va con un ampollone, dei suoi uomini, che vede arrivato, o fra di me, che è molto intero. Così, che i soccarrizzati unì, è andato, se frate dovevano, con l'ampollone, la dovevano, però se nel di stanotte, se nel canotte, non è andato, e si che vi danno dentro. La canta, sui luci, notte e cante, tutto ieri di stanotte. Cos'è anche, finalmente, i maledodoni. Tutto ieri di stanotte. E debendo. Ma, e si canta. Poi, non c'è un po' casa, ora, le sazioni, intendo, una notte dentro, che l'aria, suenta e rubana. A me, non mi deve andare bene. Seconda non mi ha. Esa è un po' da sesso, A bere, sotto tui, fra di due. A canto mi intendia. Si, che sei andato, sotto tui, fra di due. Mas o vento agora há deixado do lettura, que é só que a torre para a seudorar. Ah, é verdade, pois são todos os frateiros, que nunca se esamem. Fumavam, não o que não seja morrida, onde você se pede na caça de tudo? Fá que é quem vem profissado, amado. Lá itá é só que, se eu não estou morrendo, já vá com a trecho. A gente se não vai tocar, é isso aí. Mas eu vou falar no meu nome, se não vai beber o sazinha de ver o sazinha. E Deus nosso, senhora, a gente vai pegar um pouco, se você já é muito rico, mas não vai chegar mais no meu nome. E vem com eles, a gente já vai pegar, se não vai pegar o seu sujeito. E ele vai pegar, Deus do beijo, a gente vai pegar o seu sujeito, e eu vou pegar o seu sujeito. E só vem aqui. eu não sei Steve, não sei de tudo no grotto, por isso eu não entendo? o Tittina ele e ele fez abraço muito e ele trabalhou a casa senhoras e senhores e isso não me conheceu ele vai com o fogo ele vai com o fogo e meu filho ele vai dormir se você não tinha pensado e isso nos adintesos tudo daí no chão. E não se lhe pesado. O último, que dá-se a uma e-note da sua surpresa. Se juro, isso é o nome de Guerreiro. A sua... lhe a sorrimei a dia e se lhe besa. Seguramente, de carabinerinho, tanto não vai a luga e ancora dá-se a guerra, não lhe andando agora. Eu vi essas dixeletas, essa dixeletra, se juro, brilha, acelha-se o bachão. Ferme! 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 A ver, é que só de salvetas não tem que jogar, e agora, quando se lhe joga de salvetas, basta que não venha de me creder. Oh, é seguro! Cosa? Ah, com sabor ou peda? Eia! Ah, mas não é que você? Não, 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 não. É, é o peito. e a fim de abelhado e ele entra um dia a abraçar ele ele veio no letto beiju da inova e até o vento e assim que tanto apanou a dia e a fila andou a pedro e o mandou a meu Giuseppe Simula que era um genio da noite que curva andava a esercire torna a batalona a curva e ele dormiu se esse daqui vai ai não podia caminhar a mãe essa braga da velha a velha te guarda e as de fato festa devia via essa coisa não é totoio não é totoio é né totoio é a totoio da dia é nata em Giuseppe quando se é pintado a braça basicamente é diventada alta l'ha alçada por seis anos é que manca aí é que com a mãe dica a Giuseppe Simula Giuseppe é que eu não é totoio até o quero a velha a velha a velha a sua família dai tátari a pé com duas paligas carregadas com um cordonete com uma bolsa em mãos com um cordonete com um cordonete um cordonete no é um cordonete só um cordonete é possível quando oi não é um cordonete e quando você não vai vir, eu não vai vir, porque quando eu vi a Rihô, eu não entendi, quando eu vi a Rihô, eu entendi que você vai assim, quando eu me mando saudade, e quando eu, eu não quero ir para Rihô, sempre tirado da Rihô depois eu não sei que você vai, vai me, bater peça, vai me, 3 peças a pegar, e aí eu não sei que eu vou, A minha valideira só de ver. Não é o meu Deus. Só o remia, pontinha, cuta. Entendo no russo. Só o Cristiano Correira. E... É... Pô, mano. Na minha senhora. O meu Deus. Mãe deve ir lá atrás, pra falar comigo. E a verdade, porque o que disse tudo? Pô, não dê a capital, a banho, que me roubou. E os filhos à piedra, que vem passando. Tanto me não é capitado Ah, não é? Ah, não é essa bebida E isso é um frate de mim, não fica bem É bom Essa bebida é que eu estou pegando a filhão Ah, não? É um frate de mim Tanto... Essa sigaretta batida me lhe disse? Eu lhe batido batida e tudo me dá a mim Quando eu venia de noite Quando eu venia, eu estava preso nele Tanto tinha uma sigaretta E depois andava no saldão O saldão é pieno E ele era resucitado Ele devia mandar todos os dois Sobre minha, que devia morrer Pai, que ele devia mandar Proprio a sua vontade E se apresentava a mamãe E se apresentava a mamãe E se apresentava a mamãe Tu é no bianna E não vai mandar Tanto que ele devia mandar Mas você não vai mandar Porque você salvou a Seus anos... 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 E aí, que... E aí... Mas... Fai algo sofrante... Que a manzana... Mas... Mas... E assim não andava na campanha E assim não andava a campanha gerekada... E aí...